Tenho que querer para querer Tenho que querer para querer Ações que se repetem Cada dia e cada repetição são diferentes Filmar tornou-se só mais uma atividade do nosso dia-a-dia Como cheguei aqui? Cada doença tem um tempo e uma história Uns dias antes de morrer O Cláudio disse que o tempo andava ao contrário Como um filme a rebobinar Estamos a recomeçar Como que você segue aqui? O Nuno obriga-me a estar vivo Julgo ver as palavras Nuno e amor Leio novamente É frase de Virgílio Agora eu sei o que é o amor